Música Seguem até o dia 16 de outubro as inscrições do curso presencial de português para estrangeiros Ofertado pelo programa Idiomas Sem Fronteiras por meio do núcleo de línguas da Universidade Federal de Roraima No total são ofertadas 40 vagas distribuídas em duas turmas O link para inscrição está disponível no site ufrr.br Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail fabricio.mota.isf.pro.br Williams Dias para o Giro de Notícias